E aí, Xande? Estamos quase no final já. Uh, tá quase no final, gente. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Esse móvel aqui ele vai colocar lá fora pra ver se alguém quer, mas não agora, né? Olha a bagunça aqui já. Vai vendo. Aqui, ó, a gente esvaziou a parte do chão, né? Pra ele começar a colocar o piso. Já varreu tudo. Essas partes, assim, ó, gente, é tudo mancha, tá? Não é sujeira. É mancha do piso mesmo. Conforme for usando, né? Olha como ele tá bem manchado, tá vendo? Então, aqui, ó, já esvaziou uma parte do chão. E ele vai começar a sentar agora o piso. E aqui eu já tirei bastante coisa do chão. Só que faltam as mesas, né? As mesas e esse armário aqui. O resto eu já tirei tudo. O chão de mexer na massa, gente. Aquilo ali é ruim de mexer, misericórdia. Duro que só. Não rende. Não rende? Ele disse que hoje ele coloca o piso aqui e aqui. Vamos ver, né, gente, se vai render assim. Agora já são 3h10 da tarde. Ele trabalhou na parte da manhã, né? Então, tá começando agora. Depois de meia hora mexer na massa, gente. O chão de vai começar agora, ó. Aqui ele vai colocar um detalhe de outro piso. Que vai ser a soleira, né? Vai ficar bonitinho. E aí Vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui é pequenininho Aqui é a parte da churrasqueira São cinco e dez da tarde O Xande terminou aqui, ó Falta os rodapé Aí ele colocou esse aqui Que ele é antiderrapante, né? De soleira Mas olha só Já tá tudo assentadinho, ó Aí falta depois limpar Depois que secar, né? Aí depois rejuntar Agora ele vai fazer os rodapé Pra poder colar A fiscal da obra já chegou, ó Olha lá Aí a fiscal aí, ó Como ela conseguiu? Foi a primeira a pisar no piso Pronto Como que você consegue essas proezas? Agora o Xande vai fazer aqui, ó Né, Xande? Isso, vou tirar os rodapés Vai ser tirado todo o rodapé E vai colar em cima aqui, ó E já vai aproveitar Vai fazer uma nova Soleira Aí, ó Já chegou o fiscal O ser causando Olha a bagunça Uma coisinha que a gente vai fazer Forma uma bagunça imensa, né? Depois eu quero desentulhar isso aqui E deixar livre Ó, tudo ela tem que cheirar Enquanto isso, ó A fiscal tá aqui, ó Dormiu o dia inteiro Agora são seis e quarenta e seis Aí a bonita despertou E tá aqui, ó Só na fiscalização O Xande já começou aqui, ó No escritório dele Olha só Uma coisinha que a gente vai fazer Junta tanto lixo Que eu fico impressionada Ali tá prontinho Secando Aqui, ó O Xande já começou A colocar, ó Aí ele começa por aqui Porque já ficam os pisos inteiros Aqui na entrada, né? Se ele começar lá Pode ser que aqui Dê recorte Aí fica feio Você entrar e já vê recortes de piso, né? Aí, ó Gostei desse piso, gente Vai dar uma claridade aqui Vai até ampliar o espaço Seis e meia, gente Já anoiteceu, ó Tá bem escuro Aí aqui o Xande Tá quase terminando Tá todas as mesas aqui Esse armário Esse móvel aqui Que a gente não vai usar mais Tá tudo aqui Ó o que é lixo E aqui Ele tá quase finalizando ali, ó Só que Ainda faltam os rodapé Ó E agora chegou parte Que vai bastante recortes Olha a Amanda Que bonitinha Amanda E o Cacá Aí, ó Só falta aqui E aquele pedaço Aqui vai muito recorte, né? Mas ele já tá finalizando E aí, Xande? Quase lá, hein? Tá quase lá Tá bem escuro aqui, gente Nossa Xande já tá fazendo, gente Os rodapé Olha só Ele terminou lá, ó Aqui também Tá tudo terminadinho E agora ele tá cortando os rodapé 8h32 da noite, gente O Xande sentou um pouco ali, ó Tá mega escuro, ó Aí, o que que acontece? Ele terminou Aqui também, ó Já colocou todo o rodapé Tá secando Só que Sobrou massa E ele tá com dó De deixar estragar Então ele vai rejuntar Tudo aqui, ó Esse lado Até ver se vai secar O outro lado, né? Mas de imediato Ele vai rejuntar aqui, ó Eu já limpei Tirei toda a sujeira dos vãos E agora ele vai vir rejuntando Olha só, gente A bagunça que fez Olha isso Aqui tem ferramentas Aqui é coisa Quando ele usava moto Aqui, ó Eu juntei todos os pisos Sabe os recortes, ó Isso aqui é tudo entulho, ó Recorte de piso As caixas eu até já juntei Foi certinho o piso Não sobrou nada Certinho, ó E as caixas eu coloquei aqui Tá vendo? E tamo aqui ainda, gente Olha lá, ó Ele já começou ali Eu até falei pra ele Tomar banho e descansar, né? Mas ele tá com dó De deixar a massa E tem aqui, ó Também Ó Ele levou umas 4 horas e pouco Só que ele ainda parou Pra tomar café, né? Aí eu fiz um café Pra gente tomar E aí a gente deu uma paradinha Mas ele levou umas 4 horas e pouco Pra fazer os dois cômodos Diferença, gente Ó Parece que ficou até maior, né? Olha só Que diferença 9h20 da noite Terminamos aqui, ó Rejuntamos tudo Limpamos Esse armário a gente colocou aqui Provisório Porque tem Bastante papel Essas coisas Se chover É perigoso Molhar Mas, ó Tudo rejuntado Esse lado aqui E esse lado aqui também, ó Tá prontinho Só esperar secar o rodapé E depois fazer o restante do acabamento, ó Olha que lindo, gente Eu amei esse piso, ó Olha só Olha só Tá prontinho Tá prontinho